E aí Salvamos galera Será que eu vou bater na montanha? Tem que dar uma desviada Nossa, eu caí, mas não adiantou não Que acionou E Alan, tem cara aí Eu vou cair aqui perto então Caique é, caique O caiu onde está o homem Não pode chegar lá Não pode chegar lá não O cara é muito sinistra em cara Colete 2 Peguei logo a arma da vitória Tem nada, você vai dar Apoio para a gente Tem uma cápsula do poder aqui Ô colete roxo moleque Tá pensando em ir Toda a cápsula agora eu vou pegar Ah, tem uma munição para essa arma aí Eu tenho uns 70 Esse aqui também Para vocês aí Escopeta eu vou pegar Porque quando eu achar aquela escopeta boladona Eu vou usar ela Caraca, que susto o cavalo Pelo amor mano Venha ver Venha ver a AP New Kill Leader Barulheço Essa pistola é boa Ih, reviveram um cara aqui na minha frente É o revólver É o revólver wingman Ela é forte velho, ela é muito forte Agora é aquela coisa Tem que ter uma boa mira Coisa que eu não tenho muitas vezes As vezes sim, as vezes não Tô com a alternator e a flatline Flatline é boa Eu também tô com a alternator Eu tô só com... Preciso Descensou Coitou o F sem querer Essa arma pega o que? Essa bala... Vou dropar essa duas aqui Dropei bala verde aqui, quem quiser Aceito Tira lá, tá muito perto hein Tá aí ó, tá aí dentro aí Acabou de reviver o cara, eu vi Nossa, que zoom é esse dessa arma Pera aí Rolou Tá safe não, tá Ali ó Ali ó Ali ó Ah cavalo Nossa, 10 de dano só velho Eu não tenho a grana Eu tô aqui na grana Eu vou direto Essa cara aqui Eu vou direto Eu vou direto Ah, eu Eu vou direto Eu roubei, tem mais Subindo, 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 subindo Subindo Boa, rodeu, era dessaquipe Eu, eu O meu uso tá pronto O Carlos falou Red, Cronos e Cavalo Melhor quarteto de 3 Opa Animi atrás O próximo Atrae Eles estão atrás do carro Estou dando a volta aqui Após o celular Reloadando Destruiu o escudo Ultaram, ultaram, ultaram Ultaram, ultaram, volta Me escondei aqui Vocês ou eles que ultaram? Foi eles, foi eles Essa ult é boa pra... Eu recuei aqui Eles tão querendo avançar Eles não tão safe também Tem, tem escudo aí pra fugir Eu vou ter dentro da casa Tava de novo, caralho Enquanto joguei, fui eu Buraki Se quiser a gente pode dar a volta aqui O ult a gente vai... Machuquei muito lá, cavalo Vou fazer uma jogada inteligente Pra flanquear esses caras Estou bem? Derrubou um lá? Vou agarrar Vamos voltar então Descutei, vamos lá Jogar nada aí Jogar nada aí Derrubou um outro Jogando ele Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Vamos ver a direita aqui, senão eles invadem a direita A gente precisa ser ferro Opa, aqui Próximo, próximo Pode ir Pode ir A gente precisa, né A gente precisa ser ferro Claro que a gente precisa ser ferro Cara vindo aqui Jogaram, jogaram Vindo aqui Entrou em uma casa e entrou em um escudo Derudei, derudei Matei, matei Morreu, morreu, morreu Tem mais 3 esquadrão Usabilidade Parece que tem alguém Usa o escudo Está tudo carregado Os caras vão vindo daqui Tem dois Tem dois Tem dois Marca ai Está ai na frente Eu tinha marcado Ó, ó Tem muito tiro Vai ter que recuar Um segundo Eles vão tomar Eles vão tomar a costa Eles vão tomar a costa Tem um squad dando a volta lá Estou usando o escudo Estou usando o escudo Olha ai Vão tomar a costa Um squad vai ser feito Mais fina Rechargando meus escudos Bala verde Preciso de bala verde Preciso de bala verde Eu lutei aqui, com certeza vai pegar ali Os olhos estão abertos Os olhos estão abertos Por ali né Por ali Marca, marca, marca Aqui Ali ó Muito tiro Muito tiro Fizendo o armadura Vejo gente E o irmão O irmão Atenção Quebrei muito ele lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Eu roubei um. Cortei. Matei, porra. Vitória, GG. O cara quer dar rage no final, cara. Eu dei a volta. Eu dei a volta ainda aqui. Caraca, moleque. Melhor esquadão... Melhor esquadão de... Quarteto de 3. Saúde é muito boa. Saúde é muito boa. Saúde é muito boa. Eu dei a E. Eu dei a E. Aí... Eu dei a E.